Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amado Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amado Senhor Deus, rei dos céus Deus Pai todo poderoso Nós nos louvamos, nos bendizemos Nós nos adoramos e glorificamos Nós nos damos graças Por vossa imensa glória Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amado Senhor Jesus Cristo Filho de Gênito Senhor Deus Senhor Deus Filho de Deus Pai Vós que tirai o pecado do mundo Tem de verdade de nós Vós que tirai o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis na direita do Pai Vós que estáis na direita do Pai Tende verdade de nós Só vós, Deus do Santo Só vós, Deus do Santo Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo Como Espírito Santo Como Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amado Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amado